Somos meros e ventos neste mundo O ser supremo nos faz dele semelhante Presente diante do teu olhar Natureza, nossa fauna, nossa flora Escola da vida a nos ensinar Problemas existem, problemas existiram Problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Problemas existem, problemas existiram Problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação De frente para trás não se anda Você sabe, inteligente e capaz Não encrespa com problemas dos quais O cidadão sabe melhor como se faz De frente para trás não se anda Você sabe, inteligente e capaz Não encrespa com problemas dos quais O cidadão sabe melhor como se faz Somos meros e ventos neste mundo Não é fácil, tudo pode acontecer Diferença, bicho bruto para o homem Está na consciência dentro de você Somos meros e ventos neste mundo Não é fácil, tudo pode acontecer Diferença, bicho bruto para o homem Está na consciência dentro de você O ser supremo nos faz dele semelhante Presente diante do teu olhar Natureza, nossa pausa, nossa flora Escola da vida a nos ensinar Problemas existem, problemas existiram Problemas existiram Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Problemas existem, problemas existiram Problemas existiram Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação De frente para trás não se anda Você sabe, inteligente e capaz Não encrespa com problemas dos quais O cidadão sabe melhor como se faz De frente para trás não se anda Você sabe, inteligente e capaz Não encrespa com problemas dos quais O cidadão sabe melhor como se faz Uma das e. dua, três, 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 três Fica de Iris Obrigado.